Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Eu te quarto rebolando e você vem com pau em mim Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Eu te quarto rebolando e você vem com pau em mim Fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto mexendo o bumbum Pô, 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 pô Vou com pau em tu, vou com pau em tu Vou com pau em tu Fica de quarto, fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto, vai, fica de quarto, vai, fica de quarto mexendo o bumbum Vou com pau em tu, tô com pau em tu É o Tigrão MCCAT e tá formado o adutério Quando o DJ solta essa é o puteira, céu aberto Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Tô de quarto rebolando e você vem com pau em mim Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Tô de quarto rebolando e você vem com pau em mim Fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto mexendo o bumbum Vou com pau em tu, vou com pau em tu É o Tigrão MCCAT e tá formado o adutério Quando o DJ solta essa é o puteira, céu aberto Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Eu de quarto rebolando e você vem com pau em mim Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Eu de quarto rebolando e você vem com pau em mim Fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto mexendo o bumbum Vou com pau em tu, vou com pau em tu É o Tigrão MCCAT e tá formado o adutério Quando o DJ solta essa é o puteira, céu aberto Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Eu de quarto rebolando e você vem com pau em mim Vem que eu tô afim, vem que eu tô afim Tô chapada, tô tarada e o tesão adene em mim Eu de quarto rebolando e você vem com pau em mim Fica de quarto mexendo o bumbum Fica de quarto mexendo o bumbum Vou com pau em tu, vou com pau em tu Vou com pau em tu O Tigrão MC Cat tá formado adultério Quando o DJ solta essa é o poder a céu aberto